J.R. no beat, fazendo mais um hit Churururê ou ilha bela, um convite pra mais pela No auge do calor que se brossia Quando solta a melodia Não se controle e começa a chocar Uma breja bem gelada, escutando um bom som Plataforma, pega fogo, bate forte o paretão Embica no pião, volta de banho Localiza, bate na praia Atendo os manos do jet que já já eu tô encostando E o meu eu tô levando, final do ano Pra quem tiver conta, não mais sorte Desce, se puxa, dó pro calarode Se pede na roda da bala O dia amanheceu e o burbu não para Hipnotizando e jogando na cara É o Coringa Fluxo original, o mais foda do youtuber Daquele jeitão Churururê ou ilha bela, um convite pra mais pela No auge do calor que se brossia Quando solta a melodia Não se controle e começa a chocar Uma breja bem gelada, escutando um bom som Plataforma, pega fogo, bate forte o paretão Embica no pião, volta de banho Localiza, bate na praia Achando os manos do jet que já já eu tô encostando E o meu eu tô levando, final do ano Praia e coco gelado Ela jogando Pra quem tiver conta, não mais sorte Desce, se puxa, dó pro calarode Se perde na onda da bala O dia amanheceu e o burbu não para Hipnotizando e jogando na cara DJ J.R. no beat Chururê ou ilha bela, um convite pra mais pela No auge do calor que se brossia Quando solta a melodia Não se controle e começa a chocar Uma breja bem gelada, escutando um bom som Plataforma, pega fogo, bate forte o paretão Embica no pião, volta de banho